E aí galera, fazer um vídeozinho rápido aí, abrindo a caixinha do iPhone 11, 256, branco. Não vou passar nenhuma informação, porque eu não sei nada desse telefone, mas... Tá aí o aparelhinho, virgem de tudo, saindo da caixa. Olha o que tem dentro dessa caixa aí, o que é que acompanha. Não, fio de ouvido, carregador. Sem fio? Ah não, só com fio. Tá enrolado bem, nem parece o fio aqui. É. Isso aí, coisa que você não usa, né? Porque tem um outro fone dos outros, vai servir também. Eu vou, o carregador, eu vou colocar aquele negocinho aqui, porque sempre estraga, né? Ou você pode ir usar o nosso que você tem. Não, vou usar o original. Original. Tem um protetor de carregador, eu quero comprar e colocar aqui. Porque isso sempre estraga. Eu acho que no Wish tem, você compra os baratinhos. Na feirinha acha também. Esse aqui eu vou deixar guardado, porque eu não uso o fone. Não uso. Então vou deixar aqui embaixo. Mas tá ele, galera. Aqui tá o fonezinho. Filho lá. Vamos atrás da capinha dele ainda. Película, tudo. Vamos fazer... As alterações, né? Passar as informações do antigo pra esse aqui. É isso aí. Valeu! Tchau, tchau.